A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Houve muitas noites em que eu, ainda pequeno, fui obrigado a assistir, sem nada poder fazer, a violência verbal e física de meu pai contra minha mãe. Ainda me lembro do cheiro de álcool, do medo nos olhos de minha mãe e revivo o desespero impotente que sentimos ao ver aqueles que amamos ferirem uns aos outros de maneira incompreensíveis. Não desejaria essa experiência a ninguém, principalmente a uma criança. Quando permito que as lembranças se prolonguem, começo a desejar ferir meu pai também. Do mesmo modo como ele feriu minha mãe, e de uma maneira que me era impossível em pequeno. Vejo o rosto de minha mãe, esse ser humano tão doce, que eu amava tanto, e que nada fizera para merecer a dor que lhe era infligida. Quando relembro essa história, compreendo como o processo do perdão é difícil. Racionalmente, sei que meu pai causou dor porque estava sentindo dor. Espiritualmente, sei que minha fé diz que ele merece ser perdoado, porque Deus perdoa a todos nós. Mas ainda é difícil, os traumas que testemunhamos ou experimentamos, continuam vivos na memória. Mesmo anos depois, ainda podem renovar a nossa dor, sempre que revivemos essas lembranças. Amigo ouvinte, inicie agora o programa Café Literário pelas Ondas Fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É com muita alegria que aqui comparecemos para falar de livros, de autores, de ideias, que nos ajudam a olhar a vida de uma forma mais realista, positiva, otimista. Porque todos nós lidamos com muitos desafios. Cada um tem a sua história, tem os seus sonhos, suas dores, seus planos, seus projetos, suas decepções, amarguras, suas alegrias. E o programa sempre aborda autores e livros que nos ajudam a olhar para todas essas questões, naturalmente complexas, de uma forma otimista. Não significa de uma forma ingênua, simplista, superficial, mas de uma forma otimista, de uma forma construtiva, positiva. E um desses temas é a mágoa, o perdão, o ressentimento. Nós começamos o programa lendo um relato que nos comove de certo modo e que é feito por um autor muito importante. Eu vou começar apresentando essa pessoa, Desmond Tutu, uma criatura extraordinária. O relato está na obra que vamos apresentar hoje, que se chama O Livro do Perdão, para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo. Quem é Desmond Tutu? Ele foi o segundo negro na história a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, no ano de 1984. Dois anos depois, ele foi eleito arcebispo da Cidade do Cabo, a mais alta posição na igreja anglicana na África do Sul. No ano de 1994, após o fim do Apartheid, também com a eleição de Nelson Mandela, Tutu foi nomeado presidente da Comissão da Verdade e Reconciliação para investigar os crimes do período de racismo e de violência na África do Sul. Sua ênfase no perdão e na reconstrução das relações humanas se tornou exemplo internacional. Ele é presidente de uma organização que se chama The Elders e em nome da qual ele defende os direitos humanos e é líder de campanhas pelos oprimidos. É o autor de várias obras. Uma delas, que eu já citei, é o Livro do Perdão. Há uma outra obra que ainda vamos falar a respeito em um dos programas. É uma obra interessante, bem desafiadora, e se chama Deus não é cristão e outras provocações. Uma obra excelente sobre vários aspectos. Mas hoje nós vamos dedicar alguma atenção a um tema que de vez em quando aparece aqui no Café Literário que corresponde à necessidade, se não de todos os seres humanos, pelo menos a uma larga faixa da população. São todas aquelas criaturas, dentre as quais eu me insiro, que precisamos refletir sobre mágoa, ressentimento e a possibilidade de treinarmos o perdão. O relato está no capítulo 1, que se chama Por que Perdoar? E eu começo perguntando, amigo ouvinte, por que falar desse tema? É um tema sempre presente, um tema sempre desafiador, porque muitas vezes falamos do perdão de uma forma muito simplista, que é diferente de falar de uma forma simples. O simplismo é uma forma de reducionismo, é uma forma de superficializar um tema que por sua natureza é complexo e por isso mesmo exige uma avaliação um pouco mais profunda e muito esforço de treinamento. O tema do perdão, quando apresentado dessa forma superficial, simplista, ele acaba gerando um certo desconforto, porque a pessoa não consegue. E quando ela não consegue, ela entra em culpa. E quando é religiosa, sobretudo, ela entende que não tem uma estrutura de fé suficiente para perdoar o autor de uma afronta na sua vida. Não é por esse caminho que Demontuto segue, não é dessa forma que nós particularmente pensamos. O tema do perdão, da mágoa, do ressentimento, esse pacote que todos nós conhecemos muito bem, exige uma atenção um pouco diferenciada para evitarmos algumas inadequações na sua abordagem. Por exemplo, quando nós falamos que eu só consigo perdoar quando eu esqueço. Perdoar não é esquecer. A memória se mantém intacta no perdão. É bem diferente. Esse é um mito que precisa ser revisto. Um outro mito muito comum é de que o perdão é um ato religioso. Não é isso. Hoje nós temos um número muito grande de estudiosos, portanto, um número considerável de pesquisas no campo da psicologia, no campo das neurociências, abordando o tema do perdão a partir de uma perspectiva técnica, científica, acadêmica. Por que isso? Porque o tema do perdão já extrapolou as fronteiras conceituais, digamos, dos campos religiosos. É claro que ela mora, naturalmente, no terreno das questões religiosas, porque todas as doutrinas religiosas, todas as teologias, talvez possamos dizer assim, vão exaltar o perdão como uma grande qualidade, uma grande virtude e que deve ser treinada, alcançada, realizada, colocada em prática. E isso continua sendo uma verdade dentro do campo religioso. Ninguém está duvidando disso. Mas, por outro lado, é preciso lembrar que hoje, e vamos repetir, o tema do perdão já extrapolou essas barreiras, eu não diria barreiras, essas fronteiras dos campos religiosos, alcançando, de fato, o domínio das pesquisas científicas. Mas, Dermontulto não é exatamente um cientista, é claro, ele é religioso, ele é arcebispo, segue o modelo cristão, só que o que me chama atenção nesse autor é a sua coragem, a sua sabedoria e, ao mesmo tempo, a sua profunda simplicidade, não é simplismo, para falar do tema do perdão. É um livro que eu recomendo, por todas as razões que você, amigo ouvinte, queira considerar. Porque é um livro completo, é um livro que fala dos estudos já comentados aqui como referência, é claro, os estudos, as pesquisas acadêmicas, ele faz uma pequena incursão nesses estudos, uma breve incursão, é verdade, e ele vai tocar nos pontos mais delicados do tema do perdão. e ele tem uma autoridade para falar disso que não vem da sua condição de homem religioso necessariamente, não é porque é um arcebispo, alguém que tem um destaque na igreja, não é por isso, é pela pessoa dele, o ser humano que ele é. tem uma obra lindíssima que ele escreveu com o Dalai Lama e que se chama Contentamento, é uma obra linda onde ele analisa os pilares da construção do contentamento, e é claro que um desses pilares é a necessidade que nós temos de treinar o perdão. e nesse livro que estamos ligeiramente apresentando, o livro do perdão, ele aprofunda e ele desenvolve, portanto, apresenta, ao longo das suas páginas, uma metodologia para nós treinarmos o perdão. E por que ele tem essa autoridade? Porque como presidente da Comissão da Verdade e da Reconciliação na África do Sul, ele realizou um belíssimo trabalho de anos. Ele ouviu aquelas pessoas que foram perseguidas, que foram torturadas, que foram assassinadas em nome da política racial e ele se deparou com dramas que certamente ele preferiria não ter ouvido. Mas esse homem, com toda a sua maturidade emocional e espiritual, ele soube conduzir o trabalho com equilíbrio e desenvolveu esse modelo que ele apresenta no livro, que, portanto, pode ser aplicado ao contexto de uma vida pessoal. Você com a sua mágoa, eu com a minha, com o meu ressentimento, ou um grupo social. E ele diz uma coisa muito importante, logo depois do relato que eu falei aqui, porque ele começa o capítulo se colocando como humano, com toda a sua dor. Ele relata essa história para o Dalai Lama no livro citado, Contentamento, e aqui ele retoma Por que perdoar? É o primeiro capítulo. E ele começa falando da sua história, porque ele como criança ele foi testemunha dessa violência dentro de casa. Um pai adoecido por conta dessa relação com o álcool, com graves problemas emocionais, agredindo a própria mãe. E ele tem a coragem de relatar que mesmo adulto, na condição de um homem religioso, quando relembra essa história, compreendo como o processo do perdão é difícil. Essa honestidade para mim já tem um valor quase que absoluto, porque o trabalho no campo do perdão ele dispensa a adoção de um moralismo, porque quando agimos assim perdemos toda a nossa autoridade. A autoridade de Jesus para falar de perdão estava no fato preciso de que ele sabia perdoar. por isso ele podia falar e exaltar o perdão como uma virtude. Demontuto segue esse caminho até porque ele é cristão, um verdadeiro cristão e segue esse caminho se colocando como humano, como um homem que tem a sua força, a sua fragilidade, que tem a memória da dor, do sofrimento e admite que perdoar é muito difícil. ele ainda se cobra porque diz eu sei que a minha fé diz que o meu pai merece ser perdoado, afinal Deus perdoa a todos nós. Mas ainda assim é difícil porque os traumas que nós testemunhamos ou experimentamos continuam vivos na memória. anos depois eles podem renovar a nossa dor dez anos depois. E por que isto, amigo ouvinte? Porque a memória do trauma ela é atemporal, não tem tempo, não tem espaço, ela vem com a mesma força daquele momento. Por isso o perdão é um desafio e não envolve apagar essa memória, envolve outros processos que ele analisa e que nós vamos comentar neste programa e também outros naturalmente. Ele diz assim você está magoado e sofrendo? É uma ferida recente ou antiga que jamais cicatrizou? Saibam que o que fizeram com você foi errado, injusto e imerecido. Ou seja, você não merecia isso. Você tem razão em se sentir ultrajado, quer dizer, desrespeitado, desvalorizado. Você tem razão em se sentir dessa maneira. E é perfeitamente normal que você sinta o impulso de revidar quando foi ferido. Ele já parte dessa naturalidade das emoções. É natural sentir isso. Ele não está dizendo que é bom, que é que tem que ser o caminho. Ele não está dizendo que isso é saudável, que isso faz bem. Ele só está dizendo que é natural você que se sentiu magoado e que está sofrendo, que tem essa ferida recente ou antiga que ainda não cicatrizou. É natural porque isso está errado, é injusto, você não merecia. É natural que você se sinta dessa forma. É normal que você queira revidar, se vingar, pagar na mesma moeda, reagir, nesse sentido. Mas ele completa o raciocínio que é a base de todo esse modelo dizendo assim, mas revidar raramente satisfaz. eu costumo dizer amigo ouvinte que esse impulso de revidar quando realizado ele traz algum prazer mas nunca traz o bem-estar há uma diferença. Então ele vai dizer raramente satisfaz pensamos que satisfará mas não é o que acontece se eu devolvo o tapa que você me deu isso não diminui a ardência que sinto no rosto nem a minha tristeza por você ter batido em mim. A retaliação proporciona no máximo um alívio momentâneo da dor. A única maneira de encontrar a liberdade e a paz é perdoar. Até conseguirmos perdoar permanecemos trancados na nossa dor e barrados da possibilidade de encontrar a superação e a liberdade barrados da possibilidade de ter paz. É um comentário muito lúcido esse e combina perfeitamente com os estudos no campo da psicologia. Por isso ele também voltando um pouquinho aqui no livro vai dizer uma coisa que me chamou muito a atenção é a premissa de todo o trabalho que ele desenvolveu com as vítimas do preconceito e com todas aquelas pessoas que tem o coração magoado ferido ele diz assim e isso causa um impacto positivo não há nada que não possa ser perdoado nem ninguém que não mereça ser perdoado quando você compreende que estamos todos unidos uns aos outros nascimento circunstância ou simplesmente por nossa humanidade comum então você sabe que isso é uma verdade o perdão ele nos faz lembrar que nós todos nós estamos conectados de algum modo sim é um fato e aí ampliando o comentário que ele mesmo faz ele ampliando ele pensa na sociedade o laboratório dele é no campo das relações sociais então ele diz assim muitas vezes afirmei que a África do Sul não teria futuro sem o perdão nossa revolta e busca por vingança teriam sido a nossa ruína isso é verdade para nós tanto no plano individual quanto no coletivo isso eu admiro Indemontuto ele vai além da avaliação individual ele pensa o perdão no plano humano individual sem dúvida uma relação de conflito de embate que gerou um ressentimento uma profunda amargura mas ele tem os olhos voltados para a estrutura complexa de uma sociedade marcada pelo preconceito pela violência pela exclusão do outro e ele com tudo isso entende no trabalho que ele desenvolveu na comissão da verdade e da reconciliação que não há nada que não possa ser perdoado nem ninguém que não mereça ser perdoado cada um de nós já viveu situações em que precisou perdoar ele diz e cada um de nós já viveu situações em que precisou ser perdoado essa via de mão dupla que é a vida ao nosso próprio modo somos todos neuróticos e devido a essas neuroses ferimos uns aos outros isso é verdade porque nos ferimos porque temos algum grau de desequilíbrio algum tipo de neurose e é isso mesmo aí olha o que ele diz o perdão é a jornada que empreendemos em direção a cura das neuroses é como nos tornamos completos novamente a neurose é um tipo de fragmentação e o perdão possibilita a retomada dessa completude dessa inteireza que é fundamental na reconstrução de uma vida e muitas vezes de uma própria identidade no contexto dessa vida e ainda com toda a honestidade que marca a condição desse homem de se colocar em cada página do livro para falar da necessidade do perdão no campo das relações humanas no convívio social ele afirma algo que chamou a minha atenção há dias em que eu gostaria de poder apagar da memória todos os horrores que eu testemunhei que ele ouviu muita história de terror e algumas delas ele relata neste livro e outras na obra que eu citei e parece não haver limite para as maneiras criativas que nós humanos encontramos de ferir uns aos outros é um comentário que não é uma crítica é uma constatação de um fato ele admite que gostaria de poder apagar da mente da memória os horrores que ele testemunhou porque ele conclui é como se não tivesse limite para a capacidade humana de ferir e de maltratar e nem limite para as razões com que justificamos essas mesmas violências que praticamos aí ele entra com a visão construtiva na verdade reconstrutiva dessas relações dizendo assim também não há limite para a capacidade humana de curar as feridas cada um de nós possui uma habilidade inata para extrair alegria do sofrimento e para encontrar esperança nas situações mais desesperadoras e para restaurar qualquer relacionamento que necessite que necessite ser restaurado os comentários amigo que ora apresentamos constituem apenas uma pequena introdução à beleza desse livro é um livro que emociona é um livro que encanta é um livro que esclarece que orienta porque ele estabelece alguns passos são quatro momentos importantes na construção do perdão nós vamos abordar isso ao longo de alguns programas desde já convidando você a nos acompanhar nessa aventura digamos assim uma aventura de autoconhecimento que é sempre um desafio fica aqui então a dica desse livro excelente amigo ouvinte o livro do perdão para curarmos a nós mesmos e o nosso mundo da editora Valentina do Rio de Janeiro eu tenho a primeira edição do ano de 2014 mas não posso encerrar o programa antes de dizer também seria uma falha esquecer isto que o livro também foi escrito pela filha dele na verdade um livro em parceria a filha dele se chama eu não sei pronunciar o nome dela é M-P-H-O se você souber como pronuncia me oriente tutu então fica aqui o convite amigo ouvinte e nos despedimos desejando a você ricas experiências nesse sentido segue o whatsapp do programa para as suas considerações para as suas sugestões para as suas mensagens 2 1 9 8 8 15 19 65 votos de paz e até breve a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes Rádio rio de janeiro rio de janeiro rio de janeiro